Mais 3 bilhões e 800 milhões de reais vão ser investidos em obras de mobilidade urbana em seis estados e no Distrito Federal. Faz parte, eu acho, do nosso desenvolvimento sermos capazes de olhar os programas de mobilidade com o sentido que eles têm. Eles têm um sentido de desenvolver a cidade e de desenvolver também o país. Estado do Amazonas, que sofre com as enchentes, vai receber 1 milhão e 700 mil reais para ações de defesa civil. E mais, anunciada a troca de seis ministros do governo. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Começam na próxima segunda-feira as inscrições do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada do Ensino Técnico. Telefone fixo perde cada vez mais espaço para o celular. Pesquisa divulgada hoje mostra que 45% das residências não têm esse tipo de aparelho. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Seis estados mais o Distrito Federal vão receber 3 bilhões e 800 milhões de reais para obras de infraestrutura e melhoria do transporte público das grandes cidades. Os recursos são do Pacto da Mobilidade Urbana, lançado pela presidenta Dilma Rousseff no ano passado, para investir 50 bilhões de reais no setor. Do total de recursos, 2,27 bilhões vem do Orçamento Geral da União e 1,58 bilhão de financiamento. O dinheiro vai ser destinado a obras de transporte público, como veículos leves sob trilhos, corredores exclusivos para ônibus e terminais. A ideia é melhorar o acesso aos serviços públicos de transporte coletivo e infraestrutura de transporte. Mobilidade urbana é, sem dúvida nenhuma, hoje, talvez o tema mais relevante, sobretudo num país que tem 84% de sua população concentrada nas regiões metropolitanas. O Distrito Federal receberá o maior volume de recursos, 1,59 bilhão de reais. O Tocantins contará com 466 milhões, Goiás, 570 milhões, Rio Grande do Norte, 335 milhões, Maranhão, 245 milhões e Paraíba, 566 milhões. O Mato Grosso do Sul vai receber quase 73 milhões de reais. Os recursos para essas obras fazem parte do Pacto Mobilidade Urbana, lançado pela presidenta Dilma Rousseff em junho do ano passado, e que disponibiliza 50 bilhões de reais para obras de mobilidade urbana em todo o país. Com o dinheiro anunciado hoje pela presidenta, os recursos que já possuem destino certo pelo Pacto ultrapassam os 35 bilhões de reais. Os prefeitos e governadores destacaram a grande quantidade de carros que existe hoje nos centros urbanos. Para eles, a única solução é o investimento no transporte público. É muito caro, não há caixa asfáltica que dê sustentação a esse meio de locomoção. E, portanto, esses recursos para a execução do BRT, um BRT de quase 30 quilômetros de extensão, para 16 corredores exclusivos ou preferenciais, e para os chamados BRS, serão fundamentais para o nosso desenvolvimento. A mobilidade é uma questão central da qualidade de vida do nosso povo, do tempo que fica se deslocando de casa para o trabalho, trabalho para casa. Imagine isso somado ao longo dos anos, é uma boa parte da vida das pessoas. A presidenta Dilma Rousseff explicou que essas obras não ajudam só na melhoria da qualidade de vida nas grandes cidades, como também na geração de empregos e a movimentar a indústria brasileira. Uma obra de mobilidade urbana essencial, ela é demanda para a produção de equipamentos no Brasil, para a produção de metrôs, para a produção de ônibus, para a produção de equipamentos que são necessários e que também implicam na geração de empregos. Assim sendo, faz parte, eu acho, do nosso desenvolvimento sermos capazes de olhar os programas de mobilidade com o sentido que eles têm. Eles têm o sentido de desenvolver a cidade e de desenvolver também o país. E também hoje, a presidenta Dilma Rousseff recebeu no Palácio do Planalto o jogador de futebol Tinga e o árbitro Márcio Chagas. Os atletas foram convidados pela presidenta para conversar sobre os atos racistas pelos quais passaram recentemente. De acordo com Dilma Rousseff, é inadmissível que o Brasil, maior nação negra fora da África, ainda conviva com cenas de racismo. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, também participou do encontro. E ontem, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com o governador de Rondônia, Confúcio Moura, para discutir medidas de enfrentamento aos problemas vividos pela população em função das fortes chuvas na região norte. Dilma Rousseff determinou que os ministérios da Saúde, da Integração Nacional e as Forças Armadas prestem atendimento rápido e socorro imediato às regiões afetadas pelas enchentes. E por falar em chuvas, o estado do Amazonas, um dos mais afetados pela cheia dos rios na região norte, vai receber cerca de R$ 1,7 milhão do governo federal. Os recursos vão estar disponíveis por meio do cartão de pagamento de defesa civil e devem ser utilizados para socorro, assistência às vítimas e reestabelecimento de serviços essenciais. O volume de vendas do comércio varejista do país em janeiro cresceu 0,4% em relação a dezembro de 2013. O número é do IBGE e foi divulgado hoje. Em relação a janeiro do ano passado, o varejo obteve em volume de vendas um crescimento de 6,2%. O que você compraria hoje? Um telefone fixo ou um móvel? Uma pesquisa divulgada hoje mostra que cada vez mais o telefone fixo perde espaço para o celular. Segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 45% das residências não tem este tipo de aparelho. Veja na reportagem de Carolina Rocha. O telefone fixo perde cada vez mais espaço para o celular. Na casa de Dona Vera, o fixo está até presente, mas o uso do telefone móvel é muito maior. Eu uso mais o celular, porque o fixo eu trabalho o dia todo e não fico em casa. E o fixo é residencial. E outra coisa, a taxa do fixo está muito alta. Então a gente usa realmente para emergência. Denis Chamorro é empresário e usa apenas o celular. É por causa do custo-benefício, né? Cada vez mais as telefonias vêm oferecendo serviço com baixo custo, acaba não compensando tanto o fixo, né? E a mobilidade também que o celular oferece hoje. E essa é uma realidade que acontece em todo o Brasil. Uma pesquisa divulgada hoje pelo IPEA mostra que 45% dos domicílios brasileiros não possuem telefone fixo. A pesquisa também abordou os serviços de TV por assinatura e internet banda larga. Quase 60% dos entrevistados dizem que não possuem telefone fixo, porque o celular substitui a necessidade por serviço de voz. Sobre TV por assinatura, mais de 26% possuem esse serviço. O acesso à internet não chega em mais da metade dos domicílios. Os números mostram ainda que 51,8% dos lares pesquisados não possuem computador. E no caso da telefonia, a realidade brasileira segue a tendência mundial. É um fenômeno mundial. Em alguns países onde não havia estrutura de cobertura, por exemplo, da telefonia fixa, ela nem cresce, ela nem chega a ocorrer como, por exemplo, no nosso caso. No nosso caso, nós tínhamos uma cobertura significativa e a utilização vem diminuindo por uma decisão puramente econômica. Para saber mais sobre a pesquisa de telecomunicações do IPEA, é só acessar o site que aparece aí na tela. Começam na próxima segunda-feira, dia 17 de março, as inscrições para o SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. São diversos cursos ofertados como informática, enfermagem, culinária e segurança no trabalho. O técnico em rede de computadores, Paulo Ricardo Guerra, concluiu o ensino médio em 2010. Depois de fazer o Enem de 2012, foi aceito no SISUTEC no curso da sua área. Ele acredita que os estudos vão impulsionar a carreira. Nesse curso, a gente consegue abrir um leque de informações e visar mesmo mais a teoria para levar a perfeição na prática. As inscrições para a edição deste ano do Sistema de Seleção Unificada de Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC, devem ser feitas pela internet, entre os dias 17 e 21 de março. A ferramenta centraliza o processo de seleção de candidatos interessados no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, que oferece cursos técnicos gratuitos. Os candidatos do SISUTEC podem escolher até duas opções de curso. O SISUTEC está oferecendo 291 mil vagas, 21% a mais do que na última edição. São oferecidos cursos técnicos em instituições públicas, privadas e no Sistema S, como o Senai e o Senac. As instituições privadas vão oferecer 246 mil vagas, as públicas 8 mil vagas e o Sistema S 37 mil. Pode se inscrever no SISUTEC qualquer pessoa que tenha concluído todo o ensino médio em escola pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral. O candidato ainda precisa ter feito o Enem de 2013 e ter tirado nota acima de zero na redação. As vagas que não forem preenchidas podem ser disputadas por quem não fez o Enem e estudou em escolas privadas. O ministro da Educação, Henrique Paim, destacou que o SISUTEC faz parte de um conjunto de programas para facilitar o acesso ao ensino de qualidade. Todo estudante que faz o Enem, ele pode ou concorrer a uma vaga numa universidade pública ou concorrer a uma vaga como bolsas nas instituições privadas com o ProUni. Pode também acessar o FIES e se não conseguir em nenhuma dessas oportunidades, ele tem condição de se profissionalizar a partir do Pronatec, a partir do SISUTEC, como nós estamos fazendo agora. Então isso é muito importante para o país, porque o país precisa cada vez mais de profissionalização para se desenvolver cada vez mais. O governo anunciou há pouco medidas para equilibrar os custos do sistema elétrico em função da falta de chuvas. Agora, ao vivo, Isabela Azevedo tem as informações direto do Ministério da Fazenda. Boa noite, Isabela. Olá, Aldiley. Boa noite a você, boa noite a todos. Os ministérios da Fazenda e de Minas e Energia anunciaram agora no início da noite que não vai haver aumento na conta de luz para o consumidor este ano e que vão ser aplicados R$ 4 bilhões no sistema elétrico para compensar os gastos com as termoelétricas. O que acontece, Aldiley, é o seguinte. Não aconteceram as chuvas previstas para este verão nos locais onde estão as bacias hidrográficas, que abastecem as hidrelétricas. Por isso, o país tem recorrido às termoelétricas, que usam o calor para a geração de energia. Só que essa energia das termoelétricas é seis vezes mais cara que a energia das hidrelétricas. E é essa razão que leva o Tesouro Nacional a fazer esse aporte de R$ 4 bilhões para as distribuidoras de energia que estão pagando por um produto mais caro. Vale lembrar que ontem o Comitê de Monitoramento do Sistema Elétrico fez uma reunião e confirmou a garantia de abastecimento da energia elétrica este ano no país. Segundo a nota que foi divulgada depois deste encontro, a não ser que ocorram perdas muito graves de água, muito acima da média, o que tem baixa probabilidade de acontecer, não há risco de racionamento de energia elétrica no país. Aldiley. Obrigado, Isabela, pelas informações ao vivo. As unidades básicas de saúde instaladas perto de onde as pessoas moram, trabalham e estudam, desempenham um papel central na garantia de uma saúde de qualidade à população. E para debater o assunto e disseminar as experiências bem-sucedidas no setor, trabalhadores, gestores e usuários do SUS estão reunidos em Brasília. Que tal começar o dia com uma automassagem? Outro braço, fazemos parte da natureza. Duas vezes por semana, gente de todas as idades se reúne para essa atividade em Planaltina, no Distrito Federal, a 40 quilômetros de Brasília. É o Centro de Referência em Práticas Integrativas em Saúde, do SUS. A lista de benefícios para o corpo e para a mente é extensa. Eu fico feliz de estar aqui e fazer parte dessa comunidade, né? Que todos iam para cá participar. Tudo melhora quando a gente pratica exercício. Esse centro de referência surgiu há 30 anos. Tudo começou com um simples canteiro de ervas medicinais. Hoje, centenas de pessoas praticam vários tipos de terapia. Além da automassagem, tem autoconhecimento, outras práticas corporais, como o Tai Chi Chuan. Tudo de graça para a comunidade. Tem também a farmácia Viva e o laboratório que transforma as ervas em xaropes e pomadas para a população. Além de tratar, elas promovem a saúde. Então, são várias questões que estão envolvidas, né? Desde a pessoa mais idosa, participar de um grupo, ter um grupo de amigos. Às vezes a pessoa chega aqui triste, deprimido, sai sorrindo. Essa e outras centenas de iniciativas estão sendo compartilhadas na 4ª Mostra Nacional de Experiências em Atenção Básica e Saúde da Família, em Brasília. Animação não falta por aqui. Esse grupo veio de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, para anunciar a romaria dos agentes de saúde e os projetos que eles desenvolvem por lá. O evento reúne profissionais de saúde de todas as regiões do país e é aberto ao público. Rodas de bate-papo, pontos de encontro, palestras e até uma oficina de forró da Academia da Saúde, projeto do Ministério da Saúde, presente em mais de 2 mil cidades. A proposta é que não seja muito uma proposta formal, né? Uma atividade formal e sim uma atividade mais lúdica, uma atividade que traga para as pessoas a felicidade também. As atividades da mostra revelam a criatividade usada nos municípios para promover o bem-estar da população e até evitar doenças. Alguns estudos apontam que em torno de 80% dos problemas de saúde podem ser resolvidos na atenção básica. Então a importância da atenção básica está justamente nesse sentido. Tanto de a gente reduzir custo, porque a atenção hospitalar, a atenção ambulatorial é uma atenção muito mais custosa do que a gente consegue fazer na atenção básica, mas sobretudo, muito mais importante do que os custos, é a qualidade como essa atenção é oferecida. As políticas de prevenção e combate à tortura são o tema de hoje dos Cenas do Brasil, que vai ao ar logo mais aqui na NBR. Prevenir e combater a tortura em penitenciárias, delegacias, hospitais psiquiátricos e instituições para idosos, entre outras. Esse é o objetivo do Comitê Nacional, coordenado pelo governo e composto pela sociedade que está sendo instituído. As políticas de prevenção e combate à tortura estão em debate nos Cenas do Brasil, nesta quinta, 8h30 da noite, ao vivo, aqui na NBR. E foi anunciada agora, há pouco, a troca de seis ministros do governo. Ao vivo do Palácio do Planalto, Carolina Becker tem as informações para a gente. Boa noite, Carolina. Boa noite, Eldley. A troca foi anunciada por meio de nota e a posse dos novos ministros está marcada para as 10 horas da próxima segunda-feira. Vai sair do Ministério do Desenvolvimento Agrário o deputado Pepe Vargas, quem assume é o ex-presidente da Petrobras e ex-ministro Miguel Rosseto. Nas cidades, deixa o deputado Agnaldo Ribeiro e quem assume é o vice-presidente de governo da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi. No Ministério da Pesca e Aquicultura, sai o senador Marcelo Crivella e assume o senador Eduardo Lopes. No Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o professor Marco Antônio Raup deixa a pasta que será dirigida pelo reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, Clélio Campolina Diniz. O deputado Antônio Andrade também deixa o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O novo titular da pasta será o secretário de Política Agrícola, Nery Geller. E do Ministério do Turismo, sai o deputado Gastão Vieira. O cargo vai ser ocupado pelo gerente da Assessoria Internacional do SEBRAE, Vinícius Nobre Lages. A presidenta Dilma Rousseff agradeceu o desempenho e a dedicação dos ministros. Lembrando que a cerimônia de posse vai ser realizada às 10 horas de segunda-feira e vai ser transmitida ao vivo pela NBR. Aldilhei. Obrigado, Carolina, pelas últimas informações do Palácio do Planalto. Levar qualificação profissional e investir na melhoria da educação. Uma pesquisa do IBGE divulgada hoje mostra que no ano passado, todos os estados e o Distrito Federal investiram em ações de inclusão produtiva. Veja agora na reportagem de Ricardo Carandino. Com os dados da pesquisa, é possível saber como são governados os estados brasileiros e como eles definem e colocam em prática políticas públicas. Na área de recursos humanos, o levantamento mostra que, em 2013, o número de servidores estaduais era de 3 milhões e 120 mil, 8 mil pessoas a menos que em 2012. Na saúde, o estado que mais investiu foi Tocantins. Quase 17% do orçamento estadual foram destinados a... Em seguida, vieram Minas Gerais e Pernambuco. Os que menos investiram em relação ao orçamento estadual foram Paraná, Mato Grosso do Sul e o Rio de Janeiro. Na área ambiental, 18 estados têm secretaria estadual exclusiva de meio ambiente. Rondônia não tem secretaria para a área. Cinco estados não têm monitoramento da qualidade de água. Nas políticas para a mulher, o estado que investiu mais recursos foi Pernambuco. Foram mais de 21 milhões de reais. Na assistência social, todos os estados tinham estrutura organizacional para implementar ações no setor. Também na área de segurança alimentar, todos os estados e o Distrito Federal tinham estrutura e 24 unidades da federação tinham leis específicas sobre o assunto. As ações de inclusão produtiva são desenvolvidas em todos os estados. Políticas de inclusão produtiva são basicamente aquelas formadas por programas que ensinam uma profissão a cidadãos que estão fora do mercado de trabalho. Aqui em Brasília funciona a Fábrica Social, uma das diversas experiências de qualificação que existem no país. Esta atende a beneficiários do Bolsa Família com renda de até 140 reais por mês. A Fábrica Social começou a funcionar faz sete meses. Aqui, 1.200 pessoas aprendem as diversas fases de produção de camisetas que depois são distribuídas de graça para os alunos da rede pública do Distrito Federal. Elas também aprendem a fazer bandeiras e material esportivo para as escolas. É como se eu tivesse ido para o colégio novamente. Eu parei meus estudos porque a gente novo, naquela época, na minha idade ainda, dos meus pais, a gente não tinha tanto desempenho como tem hoje. Está tudo mais moderno, tudo mais ampliado, você pode tudo. Os futuros profissionais são treinados e trabalham em turnos de quatro horas por dia. Além do Bolsa Família, eles recebem um auxílio financeiro, ajuda de custo para transporte e alimentação e remuneração por produção. Para eles, a qualificação representa uma possibilidade futura de trabalho e renda. Quando eu sair daqui, futuramente, eu vou querer montar meu próprio negócio. Inclusive, eu tenho duas irmãs aqui, comigo somos três. A gente pode montar nós três e montar uma empresa para a gente. E a iniciativa também pode estimular a economia da região. Utilizamos essa mão de obra, capacitando para que, num espaço muito curto de tempo, a própria indústria local do Distrito Federal possa ter pancho econômico, até para gerar riqueza suficiente e mais informação e mais indústrias que possam se instalar aqui. E abrigar essa grande quantidade de pessoas que hoje existem nos bolsões de miséria de extrema pobreza aqui do Distrito Federal. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.